O governo do estado já anunciou que a Coronavac é eficaz contra todas as variantes do coronavírus. Mas a USP de Ribeirão Preto também está estudando a vacina e o resultado deve sair em breve. A USP de Ribeirão Preto estuda a eficácia da Coronavac contra a P1, variante do coronavírus em Manaus, por meio de amostras com 12 pacientes. Os resultados devem ser divulgados em duas semanas e não devem ser muito diferentes do que mostrou o estudo do Instituto Butantan em parceria com a USP de São Paulo. A pesquisa comprovou a eficácia da vacina chinesa contra as variantes do vírus. Este médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto explicou como o imunizante age no organismo contra o vírus original e as variantes possíveis. Os nossos anticorpos bloqueiam o vírus de tal maneira que o vírus não consegue entrar na célula. Quando muda essa estrutura desse vírus, ela fica um pouco mais difícil, o anticorpo não consegue bloquear totalmente. Só que com a nossa infecção ou mesmo com a Coronavac, nós somos infectados e imunizados com uma grande quantidade de vírus. E na Coronavac, esses vírus que causam essa variante aí, essas variantes, eles já estão contidos na vacina. Então é esperado que realmente a vacina tenha uma eficácia maior do que as outras vacinas que produzem uma proteína desse vírus que é basicamente homogênea. É a mesma proteína o tempo todo. O estudo de São Paulo incluiu amostras de 35 participantes vacinados na fase 3. Uma pesquisa mais completa com mais amostras já está em análise e terá os resultados divulgados em breve. A Coronavac pode ser mais eficaz contra as variantes do que outras vacinas, como a de Oxford, por exemplo, que usam apenas uma parte da proteína utilizada pelo coronavírus para infectar as células. Mas mesmo esses outros imunizantes são capazes de oferecer algum tipo de proteção contra as variantes. O vírus, ele é como se fosse uma bola, né? Tem os anticorpos que se ligam exatamente no local onde ele se liga na nossa célula, mas tem outros anticorpos que ligam em outros pontos dessa bola do vírus e que também impedem a entrada do vírus dentro da célula. Então, a eficácia não é tão boa quanto o vírus original. Mas ainda protege. A eficácia cai um pouquinho, mas ainda é protetora. Nos testes realizados pelo Butantan, são utilizados soros das pessoas vacinadas. As amostras são colocadas em cultivo de células e depois são infectadas com as variantes. A neutralização consiste em testar se os anticorpos gerados em decorrência da vacina vão neutralizar o vírus nesse cultivo. O médico de Ribeirão Preto garante que outras variantes do coronavírus vão aparecer, não necessariamente mais perigosas. E que a pandemia só se tornará menos mortal e controlada quando todo mundo estiver protegido. No momento em que nós tivermos grande parte da nossa população que essas células e os anticorpos estiverem presentes contra esse vírus, aí sim a gente vai poder ter o controle dessa pandemia e provavelmente voltar ao normal. Infelizmente, a gente está indo lentamente, né? A gente está indo muito lento porque não existe uma disponibilidade muito grande de vacina. Então, eu imagino que a gente vai ter que usar a vacina que a gente tem agora, que é o uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, pelo menos por mais um ano. Eu não sei se a gente não vai ter que entrar o ano que vem ainda fazendo as mesmas coisas, entende? Eu não sei se a gente não vai ter que entrar. Muito obrigado. Obrigado. E aí